Por que Lázaro não ressuscitou no terceiro dia? Você sabe? Vem comigo que você vai descobrir. Bem-vindo a esse canal de evangelização. Uma alegria grande receber você aqui. Se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa também o seu like nesse vídeo, que é muito, muito importante, seu comentário acerca da palavra e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Juntos nós vamos levando a palavra de Deus. São João, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 27. E a palavra diz assim. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus. Teu irmão ressuscitará. Disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará. Na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela. Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Três irmãos que moravam no coração de Jesus. E quem foi Santa Marta? Uma mulher de fé, uma mulher acolhedora, uma mulher que foi ao encontro de Jesus. Essa mesma mulher em São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, foi advertida por Jesus por inverter as prioridades e colocar as preocupações e os afazeres à frente de Jesus. O comportamento de Maria não é muito diferente do nosso. Em diversos momentos nos deixamos dominar pelas preocupações, ficamos ocupados e invertemos as prioridades. O mesmo Jesus que advertiu Santa Marta nos convida a olhar para ele. Como fez Maria, a contemplativa? Aquela que imediatamente deixou tudo e sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Essa mesma Maria, que ao ver seu irmão morrer e ouvir que Jesus estava chegando, ficou sentada, aguardando a chegada de Jesus. Maria fez a experiência de ouvir Jesus. Fé vem pelo ouvir. Lázaro no quarto dia foi ressuscitado. E por que Lázaro foi ressuscitado no quarto dia e não no terceiro? Para não ficar nenhuma dúvida que era um milagre. Os judeus acreditavam que após a pessoa morrer, a alma só se separava do corpo após o terceiro dia. Se Lázaro ressuscitasse antes, correria o risco deles não reconhecerem como um milagre. Jesus é o Senhor da morte e da vida. E isso não há dúvida. Que ao olharmos para essa família tão abençoada, possamos pedir ao Senhor que nos dê a disposição de Marta e encontrá-lo, a entrega de Maria e que possamos fazer a experiência da ressurreição que fez Lázaro, deixando para trás o homem velho e abraçando o homem. Lázaro no quarto dia foi ressuscitado.